São as suas decisões que determinam o seu destino e não são as suas condições. Nós somos 100% responsáveis pelas nossas escolhas. As oportunidades chegam conforme se encontra a sua sintonia. Não espere as circunstâncias perfeitas para você tomar decisões, pois as chances passam e outras pessoas podem aproveitar a chance daquilo que talvez sua postura vacilante não permitiu escolher. Entenda que as oportunidades da vida nunca são perdidas, pois alguém vai aproveitar as que você deixou passar. Tudo na vida é assim, principalmente quando falamos de escolhas, a ganhos e perdas, seja no amor, na profissão, nas amizades. Em tudo é assim, avalie profundamente, preste muita atenção na sua intuição, se na sua escolha existirão mais ganhos do que perdas, mais cheios do que vazios, mais felicidade do que tristezas. E se assim o for, escolha. Perceba também que não decidir já é uma decisão, porém, pode ser errada, fraca e limitante. Nesses casos é muito importante usar a ferramenta do raciocínio. As circunstâncias perfeitas da vida para você agir provavelmente não virão. E não querer pensar ou não querer decidir, poderá então traçar de forma determinante todo o seu destino. Pense nisso. Quais são as oportunidades que você está deixando passar? Gratidão por assistir esse vídeo, se você gostou. Inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Deixe o seu like. Contribua com a nossa comunidade deixando o seu comentário. É muito importante para o crescimento do canal. E compartilhe. Gratidão.